Eu Te Dei Que O Amor Existia E Que Também Choraria Por Ti Mas Tudo Passa, Tudo Passará E Nada Fica, Nada Ficará Só Se Encontra A Felicidade Quando Te Entrega O Coração Na 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 nanana, na nanana, na nanana, na nanana, na nanana, na nanana, na nanana. Voltarei a querer algum dia, hoje eu sei que não vou mais chorar. Se em mim já não há alegria, a esperança me ensina a gritar que tudo passa, tudo passará. Nada fica, nada ficará, só se encontra a felicidade, quando se entrega o coração. Só se encontra a felicidade, quando se entrega o coração. Ei, não ande comentando por aí, dizendo que eu não sei viver sem ti. Ei, eu sei que você gosta de falar, contar a seus amigos que assim, eu não posso viver. Ei, não pense que deponha a seu favor, falando por aí do meu amor, zombando de mim. Ei, às vezes é melhor amar assim, que ser amado e não poder sentir, o que eu sinto por ti. Eu sei, você nunca me amou, agora eu sei, eu não passei de nada em seu viver. Pra que? Você nunca pensou em me querer. Pra que? Pra que? Querer fazer de conta e mente, você ainda quer se iludir. Pra que? Pra que falar de mim? Ei, agora que isso tudo terminou, e como sempre eu fui o perdedor, no seu jogo de amor. Ei, não pense que eu guardo algum rancor, é sempre mais feliz quem mais amou, e quem mais amou fui eu. Eu sei, você nunca me amou, agora eu sei, eu não passei de nada em seu viver. Eu sei, você nunca me amou, agora eu sei, você nunca pensou em me querer. Pra que? Querer fazer de conta e mente, você ainda quer se iludir. Você nunca pensou em me querer. Eu sei, eu sei, você nunca me amou, agora eu sei, eu não passei de nada em seu viver. Você nunca pensou em me querer. Pra que? Querer fazer de conta e mente, você ainda quer se iludir. Você nunca pensou em me querer. Ei Se o rio em silêncio vai correr Na mesma direção Eu vou porque Depressa em minha vida anoiteceu Escureceu demais Eu não vi você Eu só tenho um caminho E não vou sozinho Vou mudar meu rumo Assim me acostumou Só se vim de uma vez Eu não posso ficar Preciso mudar Neste lugar como Sem medo cedo ou tarde A gente tem Que enfrentar eu sei O que é difícil Porém se no momento fraquejar O vento irá soprar E o chão vai se abrir Se alguém me seguir Verá que sorri Verá que eu não minto Verá o que sinto Não vou esperar Você se lembra Porque eu disse o que eu fiz Eu sofri um caminho E não vou sozinho Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Vou Só se vim de uma vez Eu não posso ficar Preciso mudar Neste lugar como Neste lugar como Eu só tenho um caminho E não vou sozinho O que é que há? O que é que tá se passando O que é que tá me faltando Pra que eu te conheça Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba Sem choque Pra que eu te perceba Num toque das mãos O teu coração O que é que há? 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 Tanto tempo Você não procura Meu ombro Por que será que esse fogo Não queima o que tem Pra queimar Que a gente não ama O que tem pra se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia do olhar Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços macios O que é que há? O que é que tá se passando Com minha cabeça? O que é que há? Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Anca dessa ansiedade E acolhe Me acalma Em teus braços macios Macios O que é que há? O que é que há? O que é que há? Deus, eu já sei Que você anda muito ocupado Mas eu preciso de ajuda Não dá pra aguentar Meu coração está fechando Batendo sem jeito Deus, esse nó na garganta Vai me sufocar Ela se foi me dizendo As coisas mais loucas Que não sentia mais nada Que o sonho acabou Eu já sabia de tudo E fingia não entender Deus, o que é que há? Ou era cego bastante Pra não perceber Deus, o que fazer? Se ela foi com ele Levando minha vida Que tudo o que eu sonhei Deus, o que fazer? Se ainda gostou dela E nada tem sentido E nada tem valor Deus, eu já sei Que isso tudo parece mentira Mas a verdade machuca Não dá pra aceitar Ela nos braços de outro Buscando não sei o que Alguma forma de amor Que talvez eu não possa dar Deus, eu queria poder Descobrir se ela está feliz E se algum dia pensou Que também já foi minha Será que hoje ela tem Um amor bem melhor que o meu? Deus, o que fazer? Ou descobriu sem querer Que o seu grande amor sou eu? Deus, o que fazer? Se ela foi com ele Levando minha vida E tudo o que eu sonhei Deus, o que fazer? Se ainda gostou dela E nada tem sentido Nada tem valor Deus, o que fazer? Se ela foi com ele Levando minha vida E tudo o que eu sonhei Mudou-os, mudou-os, mudou-os Mudou-os, mudou-os, mudou-os De tanto correr pela vida sem rumo Me esqueci que na vida se vive o momento De tanto querer ser em tudo primeiro Esqueci de viver Os detalhes pequenos De tanto brincar com os meus sentimentos Vivendo de aplausos envolto em sonhos Do cantar minhas canções ao vento Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto cantar ao amor e a vida Eu fiquei sem amor uma noite de um dia De tanto brincar com quem eu mais queria Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar a verdade com mentiras Enganei sem saber Que era eu quem perdia De tanto esperar o que eu nunca oferecia Hoje vivo achar o que eu sempre temia O que eu sempre temia De tanto correr De tanto correr Que eu vivi sem motivo, me esqueci de viver 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 Você, de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Se ainda existe amor Olha bem pra mim E me diz, enfim, que eu sou teu Se ainda existe amor Peguei em minha mão E me diz, então, que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber Se ainda existe amor Se ainda existe amor E me diz, enfim, que eu sou teu E me diz, enfim, que eu sou teu Se ainda existe amor Se ainda existe amor E me diz, enfim, que eu sou teu 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 Como um caramelo Que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh, oh, oh Oh, oh E me diz, enfim, que eu sou teu Baby Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Baby, 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 baby 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 Oh, oh Oh, oh Baby, baby, baby 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quando na vida se perde Um imenso amor A gente pensa que esquece E não dá valor E ao sentir que perdi De uma vez O seu carinho Foi que eu acordei E senti que era tarde Era tarde demais A última vez que eu te vi Tu estavas tão linda Que parecia um sonho Eu me lembro ainda Por mais que eu queira esquecer De você não consigo E sua doce lembrança Eu trago comigo E na esperança que um dia Possa te rever Guardo a tua lembrança Pra poder viver E quando chove Eu sinto um vazio Eu sinto um vazio Em meu peito Por mais que eu queira Por mais que eu queira esquecer De você não consigo Que parecia um sonho Doce ele Que parecia um sonho Que parecia um sonho Para saber Uma dorinha no céu passou e disse Que o amor que eu tinha foi-se embora Ai, desacerto que cruza nossas vidas tão normais É solidão que já vem, alegria que vai Uma tristeza que corta a vida da gente Antes que a primavera se decida A pôr as flores nos campos e o verde nas folhas com banhos de mar O sol por sobre a cidade o vento vai cessar O sol por sobre a cidade o vento vai cessar Ai, a solidão é uma canoa Navega o cor que a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Eu me recordo dos beijos, rosto e tudo E dos amores que praticamos juntos O sal do corpo esquecido Nas noites tão doces de beijos e bar Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar Ai, a solidão é uma canoa Navega o cor que a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Fica tão fácil de se amar Fica tão fácil de se amar Já faz tanto tempo que eu deixei De ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu não sou O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti deixei ficar Meus sonhos jogados pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças contidas nessa solidão Eu já nem me lembro o quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o tempo Fiz tudo o que pude Mas não deu E aqueles momentos que guardei E aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar o muito que eu te amei E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou Há sempre um vazio Há sempre um vazio em minha vida Quando eu relembro nossa despedida Eu já nem me lembro o quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Eu já nem me lembro o quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Eu já nem me lembro o quanto tempo conseguiu fazer Eu já não esqueço que te amei 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 Quando entrar setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez Juntos outra vez Já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim Mesmo assim não custa inventar Uma nova canção Que venha nos trazer Sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de qual Somos esta pra um ver Somos esta pra um ver Quando entrar setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez Já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custa inventar Uma nova canção Uma nova canção Que venha nos trazer Sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de qual Somos resta aprender Abre as janelas do meu peito Abre as janelas do meu peito Abre as janelas do meu peito Se a saudade não doeste assim Se a saudade não doeste assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsar Te expulsava do meu coração Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como eu sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Pediria Duas vezes você Se eu pudesse não ser como eu sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Pediria Duas vezes você Você Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder Te esquecer Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Ai, como eu queria Voltar ao passado Cantar com os meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno eu violou molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de eu te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora O tempo passou com as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Jogar fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abriu nela e me beijava Abriu nela e me beijava Depois de eu te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora Eu te dar uma flor Com os olhos cheios de amor E pra você fazer serenata E pra você ver Eu te dar uma flor E pra você ver Eu te dar uma flor Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço um menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho O seu amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Você tem a luz que a vida me deu de presente Você tem a luz que a vida me deu de presente